Hoje eu vou estar vindo com vocês a disciplina de História para o primeiro ano do Ensino Fundamental. Hoje eu vou estar vendo com vocês um título muito interessante que é o tempo passa. Muito sugestivo, só ele não é verdade? Então, esse vai ser o que nós vamos estar vendo hoje. E para começar, nada melhor que uma linda musiquinha. Essa musiquinha que eu trouxe hoje para vocês é assim, o título dela é Tem Hora para Tudo. Então, o título é Tem Hora para Tudo. Que quem fez essa música foi a Turma do Seu Lobato, que foi quem criou. Então, vamos ler agora a musiquinha. Hora de Acordar. É Hora de Acordar. Para Tomar Café e Os Dentes Escovar. Hora de Estudar. É Hora de Estudar. Vamos abrir o livro. Tem lição para preparar. Então, aqui a gente vê o menino acordando, escovando os dentes e lavando o rosto. Quando a gente acorda... E aqui, na hora que tem lição para preparar, aqui já os meninos estão estudando. Então, Hora de Comer na Sala de Jantar. No Prato à Comida, vamos saborear. Então, olha o menininho comendo. Hora de Brincar é Hora de Brincar. Sem brigar com o amigo, é só saber brincar. Então, olha aqui a menininha brincando com seus amigos. Olha quantas criancinhas brincando no escorregador. Tem tempo e tem hora para tudo. Vamos sorrir para o dia clarear. Para tudo a gente dá o nosso jeito. Sem jeito é que não pode ficar. Hora de Entender é Hora de Saber. Que até para a TV tem Hora de Se Ver. Então, olha a menininha. O menininho vendo a televisão. Hora de Dormir. É Hora de Sonhar. Contar os Carneirinhos na caminha. Vou deitar. Então, olha o menininho na caminha dele. Olha a lua e as estrelas que a gente pode ver no céu à noite. Não é verdade? Então, essa daqui foi a musiquinha que a gente viu hoje. Que é Tem Hora para Tudo. Da turma de Seu Lobato. Você tem que fazer a música. Então, qual é o título dessa música? Tem Hora para Tudo. Podemos brincar na Hora de Dormir? Não, não é verdade. Porque Hora de Dormir é Hora de Dormir. É Hora de Sonhar. De Botar a Cabeça no Travessilinho. Bem gostoso. Então, para a gente poder dormir tranquilinho, a gente não pode ficar brincando. Não é verdade? Qual é a sua hora preferida do dia? Diga aí o que você mais prefere durante o dia. É quando você acorda? É na hora do TV? Na hora do almoço? Na hora de brincar? Qual é a sua hora preferida? É mesmo? A minha é na hora de comer. E de dormir também. Minha hora preferida. Então. Nem todos os dias são iguais. Tem dias que chove. Outros fazem aquele solzão. Tem dias que a gente precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas tem dias que é feriado, que é final de semana. A gente já não precisa trabalhar, nem estudar tanto. A gente pode descansar e aproveitar para brincar um monte com os nossos amigos. Passear com os nossos pais e fazer outras coisas. Não é verdade? Assim também nas nossas férias. Quando a gente fala assim, férias. Ai, que novidade. Ai, que coisa incrível. Férias. Então, nas férias também a gente não precisa cumprir com as mesmas obrigações que a gente faz no nosso dia a dia. Não é verdade? Então, nem todos os dias são iguais. Tem dia e tem hora para tudo. O que você mais gosta de fazer no seu final de semana? É mesmo? O que eu mais gosto de fazer no seu final de semana é passear. Eu gosto demais de passear. Não é verdade? Não é bom? Exatamente. Na sua cidade, como é o clima? Faz muito frio? Chove muito? Ou é aquele calorzão daquele sol? Como é? E aqui hoje, em Itaguna, onde eu estou, está chovendo. Está fazendo frio. Exemplo. Então, é exatamente assim que os dias vão passando. Hoje a gente estuda, 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 a autora brinca. Dia após dia vai passando e vão se tornando em meses. E vão se tornando em anos. Então, durante, vamos supor, um ano, né, que a gente pode ver, tem dias que a gente vai estudar, que os nossos pais vão trabalhar. E a gente também pode notar que tem dias que os nossos pais vão ficar descansando e brincando com a gente, não é verdade? Então, à medida que os dias vão se passando, vão se tornando em anos. Sabe como é que a gente pode perceber essa questão de anos? No nosso aniversário. Todo ano, a gente comemora mais um ano de vida. Olha que interessante. Então, assim, no nosso aniversário, nós celebramos, mais um dia de vida. Então, por isso que os nossos pais fazem uma festa viva. Estamos mais um ano com você, filho. Assim também como a gente comemora mais um ano dos nossos pais, dos nossos avós, tios, amigos. Porque mais um ano de vida dele. Mais um ano ele com a gente. Olha que coisa boa. Então, a gente percebe que de um em um ano nós fazemos aniversário. E é de um em um ano que a gente também pode notar. Puxa, quando eu tinha dois aninhos, eu nem falava direito. Então, assim, puxa, quando eu tinha um aninho, eu estava aprendendo a andar. Agora que eu tenho 15 aninhos, olha só como o tempo passou. Agora eu já sei andar de bicicleta. Não é verdade? Então, a gente vai notando que a cada ano que passa, a gente vê novos dias, novas coisas. Aprendemos novas coisas. E aí, os nossos dias vão passando. Então, o tempo passa. Hoje nós podemos estar bem pequenininhos, pequenininhos. No outro dia, com o tempo passando, um tempo depois, nós podemos estar grandes. Não é verdade? Então, a gente precisa aproveitar o dia de hoje. Porque o dia de hoje, olha, passa rapidão. Então, nós temos que estudar hoje. Nós temos que abraçar os nossos pais hoje. Sermos boas pessoas hoje. Porque o tempo passa. E passa ligeiro, viu? Qual é a data do seu aniversário? Quando é que você faz festa? Quando é que seus pais comemoram mais um aninho de sua vida? Olha só! Sabe qual é o meu? O meu aniversário é dia 28 de junho. Por que é 28 de junho? Porque quando eu nasci, era dia 28 de junho de 1995. Pois é, eu nasci em 1995. Então, hoje eu tenho 22 aninhos. Por quê? O tempo foi passando. Em 1995, quando eu nasci, eu era um bebezinho. Aí eu cresci, cresci, cresci. E hoje eu estou aqui. Tá vendo? Então, o tempo passou e passou ligeiro. Então, todo ano nós fazemos aniversário. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Que o tempo passa. Não é verdade? E o tempo passa rapidão. Então, foi o que nós vimos hoje. Então, um excelente dia para vocês. Aproveitem bastante. Até a próxima aula. Beijos. Tchau, galera.